A questão que é anormal em A, então devemos desprezar tudo abaixo desse ponto. Temos que a coluna CA é 1,2, o comprimento dela, e a coluna BC é 3. Então, como temos a relação aqui, massa e comprimento, dada pela própria questão, podemos achar a massa de cada uma das colunas, no caso da BC 900 e no caso da CA 480. Como já temos a massa, basta multiplicar pela gravidade. Aqui, acharemos 8,83 kN para a barra BC e 4,71 kN para a barra CA. Padronizando aqui a força no eixo Y para cima como positivo, temos a força normal em A positivo e as demais negativo. Igualando isso aqui a zero, acharemos a normal em A como 24,54 kN.